O que você quer ser um milionário? 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 Os capancas de uma manta vão atrás da gente Tivemos que fugir Mentira Deixe recado no seu trabalho Esperamos semanas por você Não recebi recado Irmão, eu deixei um recado, sim Não recebi recado, não recebi recado, não recebi recado Alô, Jamal Quem é? Meu nome é Latika Latika, o que você acha? Eu não sei Eu nunca soube Alô, Jamal Quem fala? Meu nome é Latika Latika, o que você acha? Eu não sei Eu nunca soube